Fala aí meus queridos e minhas queridas que acompanham este canal, tudo bem com vocês? Sou um cara da área, trazendo uma tier list aí dos 9 jogos de Assassin's Creed que eu joguei do pior ao melhor dentre os que eu joguei. É muito importante dizer isso, porque eu não joguei todos, eu joguei 9 jogos, sendo eles Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Black Flag, Unity, Syndicate e a trilogia aí atual com essa pegada mais RPG que é o Origins, o Odyssey e o Valhalla. Vocês estão vendo aí de Gameplay uma gravação da minha jogatina no Assassin's Creed Odyssey, beleza? Essa tier list do vídeo de hoje, ela é pautada do melhor ao pior aí, segundo as experiências que eu tive com cada um dos jogos no momento que eu os joguei pela primeira vez. Ok? Não é baseada no dia de hoje quais são os melhores. Eu vou deixar um outro vídeo que vai ser uma tier list com a mentalidade de jogador hoje de 2023. Jogando hoje como jogador de 2023, qual é o melhor e qual é o pior? Porque muda. Obviamente alguns jogos envelheceram mal e hoje eles não são tão interessantes para jogar. Então nessa tier list que é para você que, ah eu quero saber qual é o melhor para jogar hoje é a segunda tier list. Hoje eu vou contar a minha experiência, quais foram as minhas sensações dentro dessas experiências e sensações que eu tive com cada um dos jogos, quais eles estão, quais são os melhores, quais são os piores para a minha história com Assassin's Creed. E eu quero que você deixe nos comentários aí para você. Dos jogos que você jogou, coloca aí uma tier list aí de qual que é o melhor ao pior que eu quero te conhecer, eu quero saber qual que é a ordem para você dos melhores aos piores jogos da saga Assassin's Creed. Então dos jogos que eu joguei, em último lugar, em nono, fica Assassin's Creed Syndicate. Assassin's Creed Syndicate está em último lugar para mim porque a minha experiência na época que eu joguei não foi tão agradável. Por quê? Ele veio logo em seguida do Unity, eu joguei o Unity na fase de lançamento e eu joguei também o Syndicate na fase de lançamento. Muita coisa do Unity me agradou e me trouxe uma evolução, me deu uma sensação de evolução da franquia quando se trata em mecânicas de jogo e tudo mais. No Syndicate uma das coisas mais importantes que me agradaram do Unity era justamente a movimentação pelo cenário, a diversidade de áreas abertas em estruturas do Unity, muita área aberta, prédios com 3, 4 andares de acesso, a movimentação por aquele cenário era muito incrível, o parkour era uma delícia, as animações dos personagens e a qualidade de luz e sombra do jogo eram ótimas, então diversas coisas foram uma puta evolução no Unity. Lógico que ele veio todo cagado, mas pensando no mundo ideal era uma puta evolução. Então eu estava esperando que o Syndicate fosse uma continuação dessa evolução de gráficos e mecânicas aprimorados ou pelo menos refinados. E o que aconteceu é que o Syndicate deu uma matada num ponto muito importante para mim que era o parkour e a movimentação pelo cenário. Foi trocado por essa parte tão importante, foi trocada por um gancho que é praticamente o item mais utilizado pela movimentação no jogo. Você acaba tendo que usar o gancho para quase tudo, já que o cenário ficou muito mais espaçado, muito mais aberto, porque também foi introduzido a possibilidade de você pilotar carroças, essas coisas. Essas duas adições, para mim, foram ruins, eu não gostei. Aquilo estragou aquela experiência gostosa de andar pelo cenário a pé fazendo parkour. Agora eu só ou montava numa carroça de um ponto para outro ou botava gancho para ir de ponto de prédio em prédio no gancho. Os prédios ficaram bem menos acessíveis, muito menos, mas tipo assim 90% ou menos acessíveis. E acabou que o jogo meio que... os personagens também não me agradaram tanto. O Jacob e a... como é que é o nome dela? Eve? Acho que é Evelyn. Não lembro o nome dela. Mas não me pegaram tanto na época, eu fiquei um pouquinho broxado com Assassin's Creed Unity. O jogo, ele é um bom jogo sim, só que ele me broxou nesses aspectos, por isso que ele ficou em último lugar. Em oitavo lugar está Assassin's Creed Valhalla. Como o Syndicate me deu aquele gostinho amargo, eu fiquei um pouco, né... Ah, cara, me decepcionou um pouco, eu meio que desanimei da saga. Quando vieram os primeiros trailers de Assassin's Creed Oranges, mudando a gameplay para o padrão RPG, tudo para mim, a essência, a minha essência, tipo aquela mentalidade purista minha de Assassin's Creed foi meio deixado de lado. Então eu parei de jogar Assassin's Creed. Eu não joguei Unity, não joguei o Oranges na época do lançamento dele, não joguei o Odyssey. Eu fui jogar dessa saga de trilogia o Valhalla, porque a temática Viking era forte demais e eu precisava muito enfrentar justamente pela temática Viking. E eu já estava há tanto tempo sem jogar Assassin's, falei, vou dar uma chance. Eu gostei do jogo, o jogo sim é bom, só que ele foi se arrastando tanto que se tornou cansativo. E zerar Assassin's Creed Valhalla foi meio que um parto para mim, porque do meio para frente foi tipo me arrastando para zerar, me forçando porque eu precisava terminar o jogo. Mas ele já tinha perdido a graça para mim, já estava repetitivo demais. Mas, cara, esse foi o aspecto que mais me desanimou. Porque dos outros aspectos RPG e tal, eu já estava esperando que ia ser assim, eu já tinha visto que a saga de Assassin's Creed já tinha se voltado para esse padrão. Então eu já estava meio que nessa expectativa. Fora isso, o resto do jogo é ótimo, a gameplay é ótima no quesito de combate, movimentação, tudo. Então é um excelente jogo, mas tá aí, fica em oitavo lugar. Em sétimo lugar, vem um dos meus jogos preferidos, mas que na época foi um gosto estranho, de doce e amargo, que é Assassin's Creed Unity. Que eu estava falando para vocês, foi uma puta coisa maravilhosa, várias coisas positivas no jogo. Só que ele veio tão mal, tão mal acabado, tão cheio de bugs, que na época até a história, para mim, eu tinha uma lembrança negativa com relação à história. Rejogando hoje, eu vejo que a história é muito boa, o personagem é muito bom. Mas, da primeira vez que eu joguei, na primeira vez que eu zerei, ficou um gosto amargo, assim. Mas, no entanto, era tão ambígua, de, tipo, hora é tão bom, hora me irritava muito, hora era tão maravilhoso. É tipo, que o jogo eu acabei zerando ele, acabei zerando o DLC, mas ele não, por causa dessa experiência ambígua que eu tive na época, ele não ficou tão bem colocado na minha lista de memória afetiva, maravilhosa com a saga. Em, deixa eu ver, agora é sexto? É, sexto lugar está Assassin's Creed Odyssey, que vocês estão vendo a gameplay aí no fundo. Ele é um jogo que, para mim, ele é um excelente RPG. Putz, me diverti pra caramba. Tem várias coisas legais de elementos RPGs aqui, o prazer de explorar o jogo é ótimo. Eu consegui jogar toda a saga Assassin's Creed, se a gente jogar de forma furtiva, e aqui também eu consegui montar build pra isso. Mas ele sai um pouco, tipo assim, cara, eu sinto que eu não tô jogando tanto um Assassin's Creed. Eu tô jogando mais um RPG com a temática Assassin's Creed do que a essência Assassin's Creed aqui. Tipo, o personagem é um mercenário e tal, tudo mais. O jogo é muito bom, e se tornou muito bom pra mim, quando eu me desprendi um pouquinho da minha mentalidade purista do que é um Assassin's Creed, tá? Quando eu tirei um pouco disso da cabeça, o jogo, tipo, ele se abriu pra mim, é um jogo muito bom, mas é... não me trouxe ainda tanta... tanto fator... tanta memória afetiva poderosa como os jogos que virão em seguida. Logo depois, em quinto lugar, está Assassin's Creed Oranges, que também é mais dessa franquia. Dentro dessa franquia, vocês já perceberam que o primeiro é melhor que o segundo, e o segundo melhor que o terceiro, né? Pois é. O Oranges, ele veio com essa pegada RPG e tal, e eu joguei o Oranges depois do Valhalla. Então, eu terminei o Valhalla, um parto, não quis jogar mais Assassin's Creed um tempo, porque eu sabia que ia ser meio repetitivo. Ia ser um pouquinho mais do mesmo voltar nesses. Mas quando eu dei um tempo e voltei pro Oranges, então, olha só, eu fui jogar o Oranges depois do Valhalla. Eu gostei muito do Oranges, mas muito mesmo. Gostei tanto que depois de jogar o Oranges, eu falei, vou jogar o Odyssey, porque eu gostei pra caramba. E daí, eu também gostei do Odyssey, mas o Oranges, o Bayek, a história do Bayek, o personagem do Bayek é incrível. Não que o Alexis do Odyssey seja o Winnie e a Cassandra. Os dois personagens seguram muito o jogo, porque eles são muito legais. Mas o Bayek, ele tem mais uma pegada família, assim, que eu gosto muito, cara. Ele, a esposa dele, a história dos dois, a história, tipo, como se originou a Ordem dos Assassinos é muito legal. Então, tipo, o Oranges é muito bom, mas eu joguei ele muito depois, então, meu hype não foi tão alto quanto agora os quatro primeiros lugares. Que em quarto lugar fica Assassin's Creed 2. Putz, agora a negada vai entrar em choque, porque pra muitos, Assassin's Creed 2 é o melhor. E eu não tem como criticar, sabe, quem diz que é. Porque ele só ficou em quarto lugar pra mim, porque na época que eu joguei Assassin's Creed 2, eu joguei na época que ele foi lançado, tudo mais, eu joguei no PC. E na época não tinha legendas em português. Hoje, você pode jogar Assassin's Creed Ezio Collection, todo legendado em português, e acompanhar a incrível história de Ezio. Que, por sinal, é ótima. Eu só fui entender bem da história do Ezio e saber o porquê que ele é tão incrível pra tantas pessoas jogando a Ezio Collection. Mas na época, né, como aqui é baseado na minha primeira experiência, ele foi legal, mas como não entendia quase nada de inglês e da história, ficou devendo. Por isso que ele fica aí em quarto lugar. Em terceiro lugar, em terceiro lugar está Assassin's Creed 3. Caraca, mas como assim, gente? Tem muita gente que não gosta. Mas o 3, pra mim, foi o primeiro Assassin's Creed que eu joguei com legendas em português. E se eu não me engano, essas legendas nem eram oficiais. Era no site da Tribo. Quem é mais antigo de guerra jogando PC sabe. Eles traduzem, não sei se eles traduzem ainda, mas eles traduziam muitos jogos na época, de forma não oficial. E se eu não me engano, foi ali que eu peguei a legenda em português de Assassin's Creed 3. E foi a primeira vez que eu joguei um jogo da saga legendado, entendendo da história. Então eu gostei muito de Assassin's Creed 3. Gostei muito do Connor. Ele é um personagem um pouco mais travadão, sem muita expressão. Mas aquele jeitão dele brusco, meio bronco, eu gostei pra caramba. Então é um Assassin's Creed que me marcou muito. As mecânicas do jogo já tinham evoluído bastante com relação ao segundo game e o primeiro. Levando em conta que eu não joguei o Brotherhood, nem o Revelation. Eu joguei somente o 2, depois eu fiquei um bom tempo sem jogar. Não tinha tempo pra jogar mesmo, eu acabei não jogando nada. E passou esses dois jogos da minha fase. Eu nunca rejoguei eles. Nem na ASU Collection. Na ASU Collection eu só joguei o 2 pela sensação nostálgica mesmo. De querer rejogar aquele jogo, só que agora entendendo. Então eu perdi esses dois jogos. Eu fui dar de cara com Assassin's Creed 3. Então pra mim foi um puta salto. De gameplay, de gráfico, de tudo. O jogo ainda trouxe combates navais. Que foi uma novidade na época. E pra mim foi incrível. Eu achei muito legal. E eu tava com a sensação de que eu não fosse gostar. Mas eu acabei gostando muito dessa parte de combate naval do jogo. E deu espaço aí pra um dos meus queridos. Que é o Assassin's Creed Black Flag. Mas ele não está em segundo lugar. Em segundo lugar está Assassin's Creed 1. E ele está em segundo lugar porque ele foi uma revolução pra mim na época. Ele mudou a minha concepção de jogo. Cara, jogar Assassin's Creed na época do lançamento do primeiro. Ele foi o marco que fez eu amar essa saga. Hoje, hoje o jogo parece ser uma bosta. Mas na época ele era incrível. E tipo, perfeito do jeito que ele era. Na minha cabeça ele era maravilhoso. E me trouxe uma sensação ótima. Mudou. Realmente mudou o que era padrão de jogo. Mecânicas extremamente inovadoras na época. E me marcou muito Assassin's Creed 1. Em primeiro lugar, disparado no meu coração, é Assassin's Creed Black Flag. O melhor, sem dúvida, da saga. Combates navais maravilhosos. Temática pirata incrível. Pra mim, o melhor personagem da saga é o Edward Kenway. O melhor. Nenhum ganhou tanto meu coração quanto esse personagem. Edward Kenway e toda a sua tripulação. A sua jornada. Cara, é incrível. Assassin's Creed 4 é a melhor experiência que eu tenho de Assassin's Creed. Quando se trata de uma memória efetiva. Quando eu lembro de Assassin's Creed, o Black Flag, ele tipo assim. Cara, ele brilha mais do que todos os outros aqui. Fácil. Foi ótimo jogar ali na época. Eu joguei na época do lançamento. Joguei no Playstation 4. Meu primeiro jogo de Assassin's Creed. Não, mentira. Eu joguei no Playstation 4. Na época eu joguei no Xbox One. Eu tinha Xbox One. Quando foi lançado. E foi uma puta experiência incrível pra mim, cara. Nossa. Não tem como esquecer. Black Flag em primeiro lugar. Bom, galera. Essa aqui é a minha tier list. Eu espero que você deixe aí nos comentários a sua tier list. Da sua experiência. Dos jogos que você jogou. Não... Fala aí com base no que você ouve. Fala do que você jogou. Me conta aí. Qual é a sua tier list? Qual é o melhor ou o pior? E lembrando que logo, logo. Amanhã, no caso, já vai estar saindo um vídeo. Com relação a tier list de jogos baseado hoje. Pra se jogar hoje, em 2023. Qual seria dessa lista aqui do pior ao melhor? Vocês vão ver que vai mudar muita coisa. Vocês vão ver que vai mudar muito. Bom. Mas é isso. Grande abraço. Quem com Deus. Sucesso. E até mais. Quem com Deus. Não se esqueçam. Claro. Isso.